O Rokan chegando moleque Vem moleque, vem moleque O Rokan tio E nós de XJ aqui, vamos brincar um pouco com o Rokan galera O Rokan tirando aqui moleque É fuga da Rokan moleque, essa XT aí ó Quero ver me pegar mano, vamos passar no farol vermelho aqui Olha o Rokan aqui moleque, cuidado pra não cair mano Vem mano, vamos dar fuga nesse Rokan Ai caramba, olha o Rokan aí moleque, tá vindo fincadão tio Moleque Vamos acelerar o XJ aqui cachorro Olha aí A Rokan de meiota, aí não dá né mano Putz, o carro me fechou aqui cachorro Não, agora não dá pra me atender não tio, cadê? Olha o Rokan vindo aí moleque Vamos brincar um pouco com o Rokan aqui tio Olha o Rokan, vixe moleque, agora encostou aí Agora ferrou mano, olha lá Para, para, para Moleque, tá atirando cachorro Vamos meter bala nele também Nossa mano Vamos vir aqui, vamos vir aqui Moleque, só quebrando nas calçadas aqui cachorreira Eita pô, tá atirando cachorro Atirou na moto moleque Para, para, para Vamos meter bala nele também tio Vamos passar barada aqui no farol Sabe para onde eu vou, vou levar ele lá para a quebrada molecada Olha o Rokan aqui Vou meter bala no Rokan Meu Deus, quase tio Mano, ele tentou dar uma pesada aqui na moto Quase me derrubou tio Nossa Ixi mano, vira, 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 vira Moleque Vou meter, olha o 38 aqui tio Olha a polícia, a polícia, a polícia ali ó mano Putz, chamou reforço Moleque Moleque, olha o Rokan de XT mano Sai daqui maldito Mano, vamos levar ele para a quebrada Vamos levar para a quebrada galera Subir em cima da guia aqui moleque Vamos levar para aqui Eita cachorro Pera aí, vamos quebrar aqui, vamos quebrar aqui Putz, só não pode ser eu vou sem saída moleque Aí não, aí moio Aí moio Ah não, consegui, vou Moleque, cadê ele Cadê ele tio Putz, tá vindo moleque Tá vindo galera Vamos meter bala mano Eita porra, agora ferrou mano Agora ferrou tio Chamou, mano, chamou apoio moleque Caramba cachorreira A fuga tá sinistra aqui tio Olha o Rokan na bota aqui moleque Putz, vou ter que passar um rádio aí para os mano mano Vem atrapalhar aqui mano Vou passar no baile Vamos no baile funk Caramba Putz, vamos passar no meio do baile aqui moleque Para ver se os mano atrapalham o Rokan Putz, moleque Caramba cachorro Olha o Rokan Metendo a bala na gente tio Olha a polícia A polícia aqui ó Putz, fizeram até blitz ali cachorro Moleque Caramba mano Graças a Deus eu tô de xijotão mano Pra dar perdido Vamos passar aqui no corredor aqui Moleque Olha o Rokan aqui na escola tio Caraca mano Vou ter que passar em alguma vielinha mano Só que o Rokan tá de meiota De meiota é foda mano Meiota sobe até a escada cachorro Vamos quebrar aqui na esquerda aqui ó Moleque Putz, mano Ó a polícia, a polícia Vamos moleque Vamos levar no grau na frente dos polícia Parou, parou, parou Vixe mano Agora que ele vai ficar puto mesmo Levar no grau cachorro Vamos brincar um pouco aqui com a polícia molecada Tá ligado? Nós tá de xijotão O bagulho é andar mais com a XT cachorro Moleque a xijoteira tá andando Putz, é agora Vou quebrar aqui na vielinha Aqui ó Vão, 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 vão Moleque Putz, moleque Você é louco mano A XT tá no Mete bala tio Nossa, quase me derrubou aqui da moto tio Até balançou Moleque cachorro Vamos quebrar aqui Vamos quebrar aqui Putz Caramba mano Caramba tio Tá atirando, tá atirando, tá atirando Tá atirando Putz 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 Quebrar na... Moleque, olha o que eu fiz aqui, tio Putz Agora ferrou Agora ferrou, molecada Puto, o Rocanto tá na bota, tio Mete bala nele, mano Moleque, eu tô atirando só pra ele parar, galera Mas ele não para, o bicho O bicho tá alucinado na minha bota aqui, mano Olha aí, ó Tá vindo, tá vindo, tá vindo Moleque Quer saber se eu vou atirar no pneu de algum carro aqui pra atrapalhar ele Vamos atirar aqui, ó Aí, ó Vai pintar na frente dele o carro, ó Dito e feito Ai, caramba, caí, caí, caí Ferrou, ferrou, vou ser preso Não, mano, vou ser preso, ferrou Vamos correr, vamos correr a pé mesmo Deixa a moto, vamos correr a pé Vamos, vamos a pé mesmo Parou, parou, parou Puta merda Mano Caralho, foi atingido, mano Meteram o tiro aqui de raspão, moleque Vamos, vamos fugir, vamos fugir Deixa a moto, vamos fugir, vamos fugir Vamos cair aqui no mato aqui Os policia tá na bota Caramba, ferrou, mano Vamos, vamos aqui Vamos aqui, vamos aqui Ferrou Moleque, vamos correr, galera Vamos correr, vamos correr Polícia tá na bota aqui, cachorro Larguei a moto lá, mano Pô, não tem nenhum lugar pra me esconder aqui, mano Vai vacilão, vai Não é pra falar onde eu tô não, viado Ferrou, mano Vamos correr, vamos correr, corre Caramba, cachorro Puta merda Será que ele tá vindo aí? Caramba, não sei nem pra onde eu vou, mano Pessoal, o negócio Puta, a x-joteira ficou lá jogada lá, meu Vou sair no pinote aqui Acho que ele vai me Capaz dele me confundir com esse parça que tá correndo aí, ó Esse vacilão aí vai moer pro lado dele Atenção aí por as unidades aí, ó Fazer a revista pelo quarteirão que o suspeito tá a pé Mano, é o seguinte Vou jogar arma aqui no mato aqui Vou esconder a arma aqui no mato Que com a arma é pior Escondi aqui, puta merda Pera aí Ó, o rocam passou aqui, mano Passou de moto aqui, mano Vai, vai, vai Pula, pula, pula Vamo, vamo, vamo Vamo Tem um matinho aqui, tem um matinho aqui Vamo se esconder aqui, vamo se esconder aqui Ferrou, mano Ai, caramba, ferrou Ferrou Vou ficar aqui debaixo do viaduto aqui Acho que ele não vai me encontrar, não Caramba Ferrou, moleque Ferrou Aí, galera É o seguinte, mano Vou passar um rádio aqui pro parça Passar um rádio Vou enviar uma mensagem aqui, mano Puta, mandei uma mensagem ali pro parça Mano Caramba, velho Eu tenho que pegar algum carro aqui, tio Pra vazar daqui, mano Polícia tá fazendo Tá rondando aqui, moleque Polícia tá rondando aqui Vamo correr aqui Puta, mano Ó o barulho de polícia aí, tio Ó a viatura, viatura passando lá em cima Moio, 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 moio Fizemos de reforço Reforço É debaixo do viaduto Vou chegar Puta merda Aí, tio Você costa, maluco Que costa aí, costa aí, mano Que costa aí, maluco Parou, parou Pro chão, pro chão Não, não, não Que foi, que foi, mano Não fiz nada, não Pode ficar aí, pode ficar Pode ficar, mano Fiz nada não, parça Moio, mano Precisamos de reforço aqui, velho Pra levar o indivíduo Pode ficar parado, mano Dá fuga não, mano Dá fuga não, velho Errou, mano Mano, precisamos de ajuda aqui Pra pegar o cara, velho Moio, 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 mano Fiz, eu vou sair, mano Moio Será que... Caramba, mano Não sei se eu... Não sei nadar, moleque Puta, mano Agora ferro Mano, pode encostar aí, velho Pode encostar Vou ficar escondido aqui Caralho Não tô achando o indivíduo aqui É o que eu ajudo Não, cara, não Comparte, se liga agora não Vou fazer a busca pela localização Vou ligar a lanterna Tá aqui perto de uma balsa Não posso chegar muito perto Eu acho que ele tá ali Mas o problema é que eu posso levar tiro Preciso de um reforço Entendi, tô chegando Aí, não vem não, hein, mano Vou meter bala, hein, tio E para assistir outro vídeo insano como este Clique em uma das fotos Ou no círculo para inscrever-se no canal Tchau 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 Tchau